Se você está cansado de lutar com a massa de macarrão escorregando da sua colher, então temos a solução para você! Apresentamos o nosso pegador de silicone para massa macarrão. Este pegador é feito de silicone de alta qualidade, o que significa que é resistente a altas temperaturas e as manchas. Além disso, é antiaderente, tornando muito mais fácil pegar e mexer a massa de macarrão enquanto está cozinhando. Não só este pegador torna mais fácil cozinhar, mas também é muito fácil de limpar. Você pode simplesmente lavá-lo na pia ou colocá-lo na lava-louças. Além disso, é design moderno e elegante, que se encaixa perfeitamente em qualquer cozinha. Não perca mais tempo lutando com a massa de macarrão escorregando. Adquira o seu pegador de silicone para massa macarrão hoje mesmo e facilite sua vida na cozinha. E lembre-se de verificar a descrição do vídeo para acessar uma oferta exclusiva para você. Curta o vídeo e compartilhe com amigos e familiares. O link estará disponível na descrição. Não perca essa oportunidade! Não perca essa oportunidade! Obrigado.